Oi pessoal, tudo bem? Continuando aqui com a aula do top, nós finalizamos a colocação do tecido principal na frente, todo alfinetado, depois é simples, é só você passar a costura pespontando. Observa aí os pespontos que eu fiz, em todo o contorno do top e também, ó, nessa parte aí que fica abaixo do busto. Lembre-se que você vai colocar em do aro aí, né? Tem que passar a costura, mas ela não pode pegar em cima do viés. Mas essa costura aí, se você não quiser passar, não tem problema não, muita gente não passa. Agora a gente vai fazer o molde das laterais, então você vai pegar o seu top, e você vai, ó, medir essa parte lateral aí. Ou você pode também pegar o top, colocar sobre um papel e riscar. Você vai cortar deixando as margens de costura, tá? Aí você vai escolher se você vai fazer de amarrar, se vai fazer com fecho. Eu vou fazer de um jeito aí diferente, com amarração diferente. Veja que eu fiz o molde, esse molde que eu fiz, eu fiz sem as margens, mas eu cortei no tecido com a margem, costurei, já costurei com o forro, virei aí, coloquei os alfinetes, onde eu vou pespontar. Então, essa parte aí, vocês já sabem fazer, né? Essa parte, essa costura. Aí eu venho, posiciono ele aí, depois de pespontado, bem certinho, vou alfinetar, porque eu vou passar uma costura. Olha, eu resolvi mostrar como é que fica do lado avesso, talvez fique mais fácil pra vocês visualizarem. Se alguém tiver dificuldade, como fazer essa costura aí, dessa lateral, é só me falar aqui nos comentários, e eu faço um vídeo ensinando, tá bom? Pronto, aí eu já costurei, e agora, antes de colocar as alças, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer com a beiradinha aí. Mas antes, eu vou parar a lateral, e eu vou fazer da seguinte forma, eu vou passar o overlock na beiradinha, e vou fazer uma dobrinha e costurar, porque a minha alça vai passar aí dentro. No final, vocês vão ver na foto como é que vai ficar. Quem não tiver overlock, pode dar duas dobrinhas e costurar, tá bom? Eu vou colocar o top no manequim, e vocês vão ver, ó, como ele veste bem. Esse top tem uma excelente saída, tanto pra dança, quanto pra festas, baladas, e tudo mais. Bom, vamos fazer a nossa alça. Você vai pegar a sua alça, eu cortei a minha alça com seis centímetros. Aí, ela ficou com três de um lado, três do outro. Cortei duas alças de seis centímetros, por um metro e meio cada uma. Dobrei ao meio, costurei e virei. Eu usei um alfinete pra virar as minhas alças. Alfinete de segurança. Depois de virado, eu costurei as alças no top, cruzei nas costas, passei naquela dobrinha que eu fiz atrás, ó, e ficou assim. Mas é opcional, tá, pessoal? Vocês podem amarrar nas costas ou colocar o fecho, tá bom? Veja a frente, como ficou. e o top está quase pronto. O próximo passo, agora, é bordar e colocar o forro. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada, um beijão e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí